Cara, a internet não tem limite. Amor, calma, o que que tá acontecendo? Esse cara aí gritando, eu não consigo ver minha novela. Mas amor, a rua pública, infelizmente aí você não pode fazer nada. Mãe, é o cantor Rodriguinho. Rodriguinho? Quem é Rodriguinho? Ele é brasileiro. Mas que droga! Preparar de escândalo aqui na minha porta, por favor? Eu estou cantando ver minha novela? Olha ali, Cris. Eu sou a mãe discutindo com aquele cara. Pera aqui, você vai cantar em outro lugar? Eu vou fazer você acordar rapidinho com o chute na bunda que você vai levar. Não duvida não, que ela dá mesmo em Rodriguinho. Não, esses brasileiros viriam me perseguindo. E agora tem um discutindo com a minha mãe na minha porta. Cris, mas tua mãe tem razão. Nenhum aguentaria um cara cantando tua mão na minha porta. Pera aqui, como você tá querendo, hein? Eu vou enchiar a mão no meio da cara daquele cara. Se não continuar me derrubando, hein? É, amor. Calma. O que que tá acontecendo? Esse cara aí gritando. Eu não consigo ver minha novela. Mas, amor, a rua é pública. Infelizmente, aí você não pode fazer nada. Mãe, eu canto a Rodriguinho. Rodriguinho? Quem é Rodriguinho? Ele é brasileiro. Eu porto seguro no teu coração, o dono, sou eu. Abraço mais sincero. Essa hilária produção foi desenvolvida por inteligência artificial, como obra de um canal chamado El Chavito, de enorme talento. A produção se baseia no seriado Todo Mundo Odeia o Cris e visa zoar a qualidade vocal do cantor e também BBB, Rodriguinho, que é bastante questionável. Vídeo maravilhoso, que entra pras pílulas da internet com mais um meme nada a ver, mas extremamente engraçado. Se inscreva no canal Triburbana para ver outros memes como esse e diga abaixo o que você achou disso aí que você acabou de assistir. Até a próxima. Amor, calma, o que que tá acontecendo? Esse cara aí gritando, eu não consigo ver minha novela. Mas amor, a rua pública, infelizmente aí você não pode fazer nada. Mãe, eu canto a Rodriguinho. Rodriguinho? Quem é Rodriguinho? Ele é brasileiro. Mas que droga! Preparar de escândalo aqui na minha porta, por favor. Eu estou cantando ver minha novela. Olha ali, Cris. Eu sou mãe discutindo com aquele cara. Espera aqui, você vai cantar em outro lugar? Mãe, eu vou fazer você acordar rapidinho com o chute na bunda que você vai levar. Não duvida não, que ela dá mesmo em Rodriguinho. Não, esses brasileiros viriam me perseguindo. E agora tem um discutindo com a minha mãe na minha porta. Cris, mas tua mãe tem razão. Nenhum aguentaria um cara cantando tão mal na minha porta. Olha aqui, como você tá querendo, hein? Eu vou encher a mão no meio da cara daquele cara. Se não continuar me desculpando, hein? Amor, calma, o que que tá acontecendo? Esse cara aí gritando, eu não consigo ver minha novela. Mas amor, a rua pública, infelizmente aí você não pode fazer nada. Mãe, eu canto a Rodriguinho. Rodriguinho? Quem é Rodriguinho? Ele é brasileiro. O teu porto seguro no teu coração o dono sou eu. Abraço, mãe, sincero.